Oi meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meninas, hoje vamos estar iniciando mais uma produção aqui maravilhosa aqui no nosso canal. Eu espero muito que vocês gostem aqui da produção que vou estar fazendo, confeccionando aqui com vocês. E na produção de hoje vai ser tons de azul. Bom, vou começar ali pelo maravilhoso Buriti Barbante, um fio de ótima qualidade. Esse aqui do Buriti Barbante, meninas, eu já usei um tanto aqui. Deixa eu pegar aqui pra vocês, ó. Eu já usei bastante ele, ó, mas ainda dá pra fazer aqui a minha peça. Ele tem 1kg e é a cor cru. Optei também por trabalhar com os fios da Fial, esse aqui contém 751m. E a cor dele é o 53, pra quem quiser comprar aí. Esse aqui é o azul claro. Optei também por pegar esse aqui também, é a cor 56 azul turquesa. E esse aqui é o azul royal da Crochetica. Vou estar trabalhando com ele. E todos, ordem 6. Então, bora lá confeccionar as nossas peças e vamos ver aqui o que a gente vai estar produzindo. Já comenta aí o que você acha que eu vou estar produzindo aqui com essas lindas cores. Então, vou lá produzir e já volto aqui. Bom, meninas, retornei aqui com vocês. Já fiz aqui as minhas bases. Olha só que bases maravilhosas. E esse cru aqui, meninas, é maravilhoso. Né? O cru do Burit Barbante, ó. Vocês veem que ele é bem branquinho e bem limpinho. Então, já fiz lazer aqui as minhas 4 bases. Aqui temos 3. E essa aqui que eu coloquei pra vocês terem visualizando aí. Então, aqui na minha base, eu fiz aqui, ó. Subi 8 carreirinhas, né? Com a do meio, ficamos com 9. Aí, nas outras, eu fiz assim, tudo igual. E passei uma carreira de ponto baixo aqui, ó. Deixa eu aproximar pra vocês. Aqui, eu passei uma carreira de ponto baixo em toda a minha peça. Agora, eu vou vir aqui com esse maravilhoso aqui. É o azul claro da Fial. É um azul maravilhoso. É exatamente essa corzinha que tá passando aí pra vocês. Então, eu vou vir com ele pra tá passando aqui nas minhas 4 peças. Né? E depois, eu vim com as demais cores. E trazer o vídeo aí, o resultado final pra vocês terem visualizando. Como vocês podem ver aqui, é um kit de suplá. Porém, esse kit de suplá, gente, ele é completo. A minha cliente pediu ele completo. Então, vai ter o suplá, 4 porta-copos e 4 portas-guardanapos. Não estou fazendo por vídeo-aula. Essas peças, eu estou fazendo somente pela foto que a minha cliente mandou. Mas, eu acho que aqui na plataforma tem vídeo-aula dessas peças. Tá? Então, vou lá confeccionar. E quando as minhas peças estiverem prontas, eu retorno aqui com o resultado final. E contando os mais detalhes pra vocês. Então, bora crochetar comigo. Então, aqui, meninas, é a minha sobra de barbante. Que me sobrou desta produção maravilhosa. Que já, já vou estar mostrando as peças aqui pra vocês. Então, me sobrou, ó. Este azul claro aqui da Fial. Este aqui, gente, é o azul turqueza. Também, ó. Ele parece, assim, ser um verde. Mas, ele é um azul bem bonito. Foi usado bem pouco dele ali, como vocês podem ver. Essas peças, gente, elas são super econômicas. Esse azul aqui da Crochetica, ó. Eu usei ele bastante. Porque, como vocês viram aí no início do vídeo, né. Ele já tava aberto. Então, usei ali bastante dele, ó. Deu pra usar ali uma quantia boa. E, do meu cru também, eu usei bastante. Não dá pra ver, gente. Porque ele... Eu achatei ele, assim, ó. Então, não dá pra ver, não tem noção, assim, do quanto que eu gastei. Mas, eu gastei bastante nele. Então, dessa produção, essa aqui foi a minha sobra de material. E agora, eu vou estar mostrando as peças pra vocês. E aqui, meninas, é o resultado final das nossas peças. Maravilhosa. Ali tá o restante, né. Também, esse jogo contém quatro peças. E olha só. Essas cores lindíssimas que a minha cliente escolheu. Aqui na minha base, eu fiz com oito carreiras aqui. Oito carreiras em nossas fatias. Passei uma carreira aqui, ó. De pontos baixos. Depois, eu vim fazendo esses lequezinhos aqui. É, tá? Eu fui fazendo um leque. Três correntinhas. E mais um ponto alto. Pulei uma, duas, três correntinhas, né. Três pontos baixos. Prendi no quarto e repeti o leque. Aqui dentro das conchinhas, eu fiz cinco pontos altos. Depois, eu fiz seis pontos altos. Depois, eu fiz sete pontos altos, tá? Então, repeti assim, ó. Em cada leque, eu fui intercalando. Lembrando que entre uma continha e outra, eu não coloquei separação de correntinhas, tá? Eu fui direto. Passei de uma pra outra, assim, direto, sem correntinhas. Depois, aqui no ponto baixo, que eu fiz aqui no meio, eu subi aqui a outra carreira da conchinha. Mesmo jeito, eu fiz aqui na última carreirinha. Então, ficou assim o nosso suplazinho. Ele ficou medindo 37 centímetros de diâmetro, tá, meninas? Também pra um prato de 28 centímetros, tá? E deu super certo ali na medida que a minha cliente queria. Ela pediu também a composição do kit completo. Então, aqui, temos o nosso porta-papel toalha. E o porta-papel toalha eu fiz com esse detalhe aqui, lindíssimo. Bem simples de fazer. Você somente encapa aqui, ó. Todo o seu, sua argolinha, né? Essa argolinha de 3 centímetros. Então, eu encapei, não sei quantos pontos altos deram nela. Porque eu simplesmente fui encapando pra não aparecer nada aqui da argolinha, ó. Ficou bem encapadinha. Depois, eu vim trabalhando aqui, ó. Na correntinha de trás do nosso ponto alto, eu fui fazendo uma, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Ela pediu também a composição, gente, pra compor ali o kit. Esse porta-copo, gente, eu confesso que eu apanhei pra fazer esse porta-copo. Eu não segui videoaula, eu fiz ele somente aqui olhando, né? É o trabalho anterior que eu já fiz aqui do suplá, então eu fiz ele aqui de cabeça mesmo. Só que eu apanhei pra fazer esse porta-copo. Aqui na base, eu fiz com 12 pontos altos, igual aqui do suplá. Eu fiz com 12 pontos altos. Aqui também, o miolinho, eu fiz com 12 pontos altos. Depois, eu vim com o meu azul claro. Eu fiz dois pontos altos pra cada ponto separado por uma correntinha. Depois, eu vim com azul. Aí, eu fiz um ponto alto no ponto da carreira anterior. E dois pontos altos no ponto seguinte. Separei uma correntinha. Então, aqui, nos vizinhos, eu fiz assim. Nos vizinhos, eu fiz um V. Aqui no meio, ó, da correntinha de separação, eu fiz um V. Não fiz correntinha de separação. Eu já passei direto aqui pra um V. Quando você tá fazendo, a impressão é que esses Vzinhos vão virar. Tipo, virar uma cubuquinha, sabe? Mas, quando você passa aqui a carreira de pontos altos, ele senta, ó. Fica bonitinho. Tá vendo, ó? Como ele fica bem bonitinho. Então, eu fiz assim. Aqui, nesses pontos altos, eu fiz com 7 pontos altos. Ó, 2, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Eu fiz. E aqui, eu prendi com um ponto baixo. E já passei direto aqui pro próximo leque. Então, foi esse aqui o kit. Lembrando que aqui tá, ó, os outros 3, né? Tá ali os 3 portas copos. Que é os 3 portas copos. Os 3 porta guardanapo. Os 3 suplá. E aqui tá as outras 3 peças que eu separei pra tá mostrando aqui pra vocês. Então, foi isso, meus amores, o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito. E ativa o sino de notificação pra receber todos os vídeos que eu postar aqui no meu canal. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, beijos! Tchau, beijos!